É isso aí pessoal, sábado 21 de fevereiro de 2015, Santos, ponta da praia, eu vim aqui porque hoje termina o horário de verão, o que acontece né, a gente não vai ter pôr do sol assim às sete e pouco da noite, então vem até aqui pra ver hoje, olha, o sol tá encoberto, mas olha só que bonito né, olha só o reflexo que a gente vê aí, da luz do sol no mar, bonito, e olha, pra dizer, a gente aqui pra Santos né, tem que ter a mureta, as muretas famosas de Santos, muito legal né, um visual bem tranquilo, nesta tarde de sábado, o pessoal correndo, praticando stand up paddle, caiaque, agora pouco saiu daqui um cruzeiro que eu vi, e olha, um visual bem legal, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, e ali adiante temos o deck do pescador, que é um lugar que as pessoas vêm pra pescar claro né, e também pra tirar boas fotos, como eu sempre gosto de mostrar aqui nestes vídeos e fotos né, então muita gente sai com stand up daqui desse pedaço aqui, pertinho do deck do pescador, do outro lado, a gente tem o mirante da ponta da praia, um dos vários que existem né, então é um mirante aqui que tem um visual bem legal, e o sol vai fazendo um espetáculo, fazendo uma forcinha pra aparecer né, mas não tem problema, porque ainda assim, um belo espetáculo que a gente tem aqui nos céus né, Orla de Santos, e São Vicente ali, Ilha Porchat, no centro da tela, Ilha Ourobuqueçaba, e a Orla de Santos, legal né, é isso aí pessoal, pessoal, nessa tranquilidade, de um final de tarde, aqui em Santos, Baixada Santista Brasil, em 21 de fevereiro de 2015, no final do horário de verão. pessoal curtindo bastante aqui, caminhando, cidade cheia, apesar de que já passou né, a temporada de carnaval, etc, mas muita gente aqui caminhando no calçadão aqui, da ponta da praia, valeu? É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos pra você, nesta tarde de sábado. um grande abraço, e até a próxima.